Mais uma vez motociclista se envolve em acidente e mais uma vez sozinho, ou seja, o piloto perde o controle do veículo e se esborracha sem envolvimento de terceiros. O que teria acontecido? O acidente foi às quatro horas da madrugada de domingo e segundo o que observamos no local, Abraão Domingues, 23 anos, estaria seguindo pela Avenida Gastão Vidigal e quando, no balão que dá acesso à Avenida Brasil na Vila Operária, próximo da rodoviária, teria se desequilibrado e só parou quando achou um poste pela frente. O impacto foi violento, deixando a moto bem danificada e ele muito ferido. Socorrido, Abraão foi levado até o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maringá e seu estado não era nada bom, porém, sem risco a princípio de perder a vida. Colisão moto, anteparo, veio a colidir contra um poste, estava consciente, orientado assim que a gente abordou, um pouco confuso, Ficava com uma doença suspeita de fratura, apenas as coriações e um corte, um FCC, região do membro inferior, região do joelho, e no superior, nos dedos da mão, do lado direito do corpo. Você estava com alto teor alcoólico? Alto teor alcoólico, devido ao cheiro que a gente está, na hora que a gente abordou, devia ter bebido um pouquinho. Alto teor alcoólico, e até o próximo vídeo.